Moradores e pais de alunos das escolas de Santa Rita do Araguaia procuraram a nossa reportagem para reclamar dos alambrados que cercam essas escolas e dos portões que estão com problemas. Nós fomos até o local e averiguamos o fato. Então nós já estivemos na escola, tanto na João Paula quanto na creche, estivemos olhando lá, realmente está precisando ser feita essa reforma da grade lá. Tivemos problemas no portão também, mas já foi feito o processo. E já foi contratada a empresa que vai estar mexendo, então já vai ser iniciada agora as obras lá para estar sendo recuperado tanto a cerca como já os portões lá. Então já estamos com o processo já iniciando já provavelmente agora essa semana, já para a gente resolver esse problema aí. A ponte do bairro Quimca Barros, interditada há cerca de cinco meses, também foi alvo de reclamações. Então aquela ponte nós estivemos lá, levou uma equipe já de engenheiros lá para fazer avaliação, certo? E essa equipe está fazendo um levantamento de como pode ser feito o serviço para que depois de feito não ocorra mais esse problema de estar caindo lá. Então provavelmente não vai ser mais uma ponte, certo? Mas está sendo feito o levantamento aí pelos engenheiros nossos. Assim que terminar esse levantamento vamos iniciar as obras lá. Sem previsão? Por enquanto estamos aguardando o parecer da engenharia nossa.